Música 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 有水果 有麥片 好了 Não é isso? É isso? É isso? É isso? Eu tenho a minha mão em cima Eu vou pegar uma bolsa Aqui Pega Oi Seu pôr Tem para emebוג E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu estou com medo Eu estou com medo Eu estou com muito tempo Eu estou com medo Eu estou com esse fio Você pode comprar Isso é fio Isso é fio 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 화 É fio É fio É fio E aí E aí E aí o que é isso? Ele está a me É muito bom Há um frisca O que é que é que é que é que é uma comida? Meu Deus Mãe É um frisca É um frisca Um frisca Não adoro Atenção Bom, vamos lá, vamos lá, vamos lá. e aí olha e aí e aí e aí Não é meantar. Não há nada. É igual a fita. ... ... ... ... ... Estamos indo para o dia. Mais muito tempo? 20 minutos. Nós podemos ir para o dia. Nós estamos aqui. Então, podemos ir para o dia. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tieto. Estou combertoum. No tem. Fim. Minha está muito mendica. Está muito legal. E aí, tem um café, você quer ver? 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 Você não é tão bonitinho? Ele pensava que eu ainda tinha. Sim, sim. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. É isso aí. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. La excelência dele. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. e aí eles já comem eu vou mandar para você eu vou mandar para você ele está passando eu vou mandar para você O que é isso? Você está aqui por aqui? Não, 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 não. Eu vou te dar uma olhada. Eu vou te dar uma olhada. Eu vou te dar uma olhada. Ele vai te dar uma olhada. Eu vou te dar uma olhada. Eu vou te dar uns aos 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 ao careful. Eu vou te dar uma olhada. Bro 보i Ah Ah A world Tem algum tempo iki A world ах É um produto de fiozinha e aí eu vou beber e aí não sei é é o é eu vou eu só choro eu vou dar um vamos jogar um vamos jogar um é isso é um challenge eu vou jogar um eu vou jogar um e vamos jogar um vou jogar um eu vou jogar um Tchau! Legenda Adriana Zanotto